Olá, caros cursistas, eu sou Daniel Rocha, trabalhei com vocês anteriormente a disciplina Filosofia e Ética e hoje faremos a nossa videoconferência da prática de formação deste módulo 4. Faremos um apanhado geral das disciplinas que vocês estudaram no módulo e de sua importância na profissão que vocês desempenharão em breve. Neste módulo, vocês viram as disciplinas Filosofia e Ética, Espanhol Instrumental, Introdução à Economia, Psicologia Organizacional, Marketing Empresarial e Pessoal e também Libras. Vocês ainda verão também a disciplina Eventos. Todas elas desempenham um papel importante na formação do profissional de secretariado que vocês serão. A Filosofia e a Ética, por exemplo, ajudam-lhes na consolidação dos valores profissionais, na reflexão e fundamentação das suas atitudes, no trabalho ético e responsável, bem como nos limites e consequências de tudo que vocês fizerem no âmbito de suas funções. O conteúdo de Filosofia e Ética que vocês estudaram buscou refletir sobre a evolução do ser humano e como este pensa sobre si mesmo e as coisas ao seu redor. Objetivou também fazer com que vocês entendessem como as reflexões filosóficas ajudaram na formação dos valores que até hoje influenciam as ações humanas e também mostrar que o bom profissional age a partir de princípios de princípios éticos e se preocupa consigo e com os outros. E, para isso, foi necessário conhecer o desenvolvimento histórico do pensamento filosófico, bem como seus principais representantes. Basta lembrar dos estudos que vocês fizeram sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, filosofia medieval, moderna, contemporânea, etc. Tudo isso teve como finalidade situá-los na história da filosofia, para que percebessem o porquê de muitas coisas que acontecem no presente. Sobre o conceito de ética, vale lembrar que, entre outras definições, é o conjunto de princípios e valores que guiam e orientam as relações humanas. A relação da ética com a moral está no estudo e de análise do comportamento humano. A moral define o conjunto de valores, normas e regras do convívio das pessoas em sociedade. O desenvolvimento ético acontece durante a história da humanidade como a busca de respostas e de resolver problemas sobre o comportamento do homem na sociedade. A ética, conforme vocês estudaram, bem como o próprio código de ética do profissional de secretariado, são fundamentais para mostrá-los o comportamento esperado de vocês profissionalmente, o caminho mais correto a se seguir e como se portar no seu local de trabalho e fora dele. O profissional ético é alguém que busca equilibrar diferentes importantes níveis, marca intelectual, dedicação, formação acadêmica e associação de classe. Os códigos de éticas profissionais são as normas que direcionam o comportamento a ser adotado por um profissional, bem como posturas e ideias a serem preservadas e que a moral social aprova. A pessoa que exerce uma determinada atividade tem nessas normas os meios para adequar-se àquilo que uma instituição deseja, enquanto conduta, imagem pessoal, institucional, posição política e econômica, etc. A ética tem em si uma fundamentação objetiva e subjetiva, no que podemos falar em ética absoluta e relativa. Uma atividade profissional tem por finalidade construir uma relação positiva entre o ser humano e o meio ambiente, de maneira que o indivíduo possa suprir suas necessidades, exercer suas capacidades e colaborar com a existência dos outros. Assim sendo, o bom profissional é aquele que conhece o que faz, sabe como faz, a razão de fazê-lo, para quem fazê-lo e, sobretudo, o significado de exercer tal atividade para a construção de relações equilibradas e de uma sociedade justa e igualitária. Do outro lado, nós temos o espanhol instrumental e a língua brasileira de sinais. Ambos favorecem o trabalho comunicativo de vocês, já que, no exercício profissional, vocês terão de lidar e alcançar pessoas de origens, lugares ou culturas diferentes. Ou ainda, de formas diversificadas de se comunicar. E um bom profissional deve estar preparado para tudo isso. Daí a importância da aquisição de outros idiomas para uma comunicação efetiva e uma boa articulação enquanto secretários e secretárias. O espanhol, por exemplo, é falado por mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo. E somente nos Estados Unidos há mais de 30 milhões de imigrantes latinos. No Brasil, já se tornou um conhecimento inadiável e um requisito quase indispensável no competitivo mercado de trabalho. Ter conhecimento desse idioma com certeza fará toda a diferença. Na disciplina de espanhol do módulo 4, foram abordados os últimos temas da gramática e importantes vocábulos relacionados à profissão que vocês escolheram. Lembrem-se de praticar o que vocês aprenderam e de utilizar as ferramentas de apoio disponíveis e o material didático. Já a língua brasileira de sinais é uma língua que tem ganhado espaço na sociedade por conta dos movimentos surdos em prol de seus direitos. É uma luta de muitos anos que caracteriza o povo surdo como um povo com cultura e língua própria, que é oprimido pela sociedade majoritária, impondo um padrão de cidadão sem levar em conta as especificidades linguísticas, sociais e culturais dos surdos. Sendo assim, através de anos de luta, o povo surdo conquistou o direito de usar sua língua, que possibilita não só a comunicação, mas também sua efetiva participação na sociedade. Como vocês já foram cientificados, a língua brasileira de sinais, Libras, é um sistema linguístico de natureza visual motora com estrutura gramatical própria, utilizada pelas comunidades surdas, reconhecida em Lei nº 10.436, de 2002, e Decreto nº 5.626, de 2005. A gesticulação está associada aos sinais que representa. Contudo, vale ressaltar que a mímica é universal e a Libras, ao contrário do que muitos pensam, possui sinais distintos, pois cada país e até mesmo região tem sinalizações diferentes. A Libras permite a interação entre o surdo e o ouvinte e, segundo a lei sancionada em 2002, devem ser garantidos atendimentos e tratamento adequado aos surdos por meios de instituições públicas, empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde, sistema educacional federal, estadual e municipal. Mas sabemos que não é esta a realidade. Acontece de os surdos serem forçados a se oralizar, o que nega a existência de sua língua e também de sua própria cultura. O profissional de secretariado que aprofunda os seus estudos em Libras torna-se diferente dos demais, demonstrando, além de um comportamento inclusivo, a capacidade de se comunicar com o público que muitas vezes é deixado de lado por motivos de desleixo da sociedade. A economia, a psicologia organizacional e o marketing empresarial e pessoal, são ainda outras três disciplinas cruciais para vocês, secretários. Vocês trabalharão em empresas grandes ou pequenas, em escritórios, associações, órgãos públicos ou privados, de modo geral. E entender de conceitos básicos de economia, como ela funciona, elementos importantes no cenário econômico, como a economia te afeta e, ainda, como ela afeta o ambiente em que você está inserido, tudo isso te tornará um profissional muito mais capaz e preparado para as situações do dia a dia no trabalho, até mesmo com mais de crise, que podem ou não afetar o lugar de suas atividades. Já a importância da psicologia organizacional está na amplitude e diversidade do seu campo, que abrange desde métodos de contratação de funcionários a teorias de como funcionam as organizações, auxiliando-lhes antes de assumirem um compromisso profissional e também depois da contratação, a entender o funcionamento interno do seu local de trabalho. A psicologia organizacional também se dedica a ajudar as organizações a obterem o melhor de seus funcionários e no auxílio de seus cuidados com a saúde e o seu bem-estar. Tudo isso busca o melhor interesse dos funcionários, no caso, vocês. Em um conceito formal, a psicologia organizacional estuda os fenômenos psicológicos provenientes do ambiente das organizações, visando solucionar os problemas relativos à gestão de pessoas para, dessa forma, manter a qualidade do clima organizacional, oferecer condições favoráveis ao trabalho e desenvolvimento do capital humano e, consequentemente, ao alcance de metas e lucros. Entre os focos da atuação da psicologia organizacional, destacamos recrutamento e seleção, análise de cargos e salários, aplicação de testes comportamentais, coaching assessment, mapeamento dos colaboradores, avaliação de desempenho e performance, gestão do clima organizacional, resolução de problemas e conflitos entre profissionais, planejamento de carreira, retenção de talentos, entre outros. Hoje em dia, é muito comum a atuação do psicólogo dentro de uma empresa e entender a função desse profissional e o porquê de algumas atitudes dele no seu ambiente de trabalho buscando aperfeiçoá-lo é de suma importância. Muitos de vocês terão acompanhamento de psicólogos em seus trabalhos para atingirem suas melhores performances. Bem, vamos falar um pouco sobre o marketing agora. O marketing é essencial em qualquer atividade, especialmente aquelas profissionais ou de caráter pessoal. A disciplina trouxe a vocês a relação de troca que ocorre por meio da utilização de técnicas e estratégias voltadas a proporcionar satisfação pessoal e entender a necessidade de pessoas e organizações. Sendo igualmente importante a classe profissional, a que vocês pertencem, seja na promoção pessoal na busca de um emprego, por exemplo, ou na promoção da empresa ou lugar em que vocês trabalham na busca do reconhecimento dos seus clientes e ofertas de produtos. De modo geral, o marketing, o conceito de marketing não se refere apenas ao mundo dos negócios, pois a ideia de marketing está muito mais ligada a um planejamento estratégico para atingir metas do que a estrutura de uma companhia em si. O marketing pode ser utilizado de forma pessoal, por profissionais autônomos que buscam destaque no mercado ou trabalhadores que objetivam visibilidade no âmbito profissional. O marketing pessoal funciona através do desejo pessoal de alcançar metas profissionais em um determinado período. Para esses profissionais, a busca dos resultados ocorre através de um planejamento estratégico particular, muito diferente dos planos executados pelas companhias. Já o marketing empresarial apresenta uma estrutura muito mais complexa, em que a dedicação de uma única pessoa não é suficiente para alcançar as realizações desejadas. O marketing empresarial exige um trabalho em conjunto e uma união entre os gestores e funcionários, com comprometimento de fazer com que a empresa alcance o patamar desejado. A disciplina eventos também é uma das disciplinas do módulo 4, sendo de extrema relevância no dia a dia do profissional de secretariado. Nas palavras das professoras organizadoras do Caderno Didático de Eventos, Zélia e Marlene de Oliveira. Mas, afinal, por que razão essa disciplina é tão importante para vocês? Primeiro, por que o ato de organizar eventos constitui-se uma das atividades do técnico em secretariado, descritas no artigo 4º da Lei nº 7.377, de 1985 e 9.261, de 1996 e tem 10 sobre conhecimentos protocolares. Segundo, por que as empresas necessitam divulgar seus produtos e uma das formas de se fazer isso é por intermédio de eventos. Por esta e outras razões, as empresas necessitam de profissionais altamente qualificados para organizar com competência os mais variados tipos de eventos. E terceiro, por que organizar e planejar são atividades pertinentes à área de gestão, que, por conseguinte, está diretamente relacionada com a área secretarial. Assim, por conhecer a importância desses e de outros itens valiosos para a sua vida profissional, é que os assuntos e as atividades complementares foram cuidadosamente selecionados, tendo respaldo de renomados autores da área. Não resta dúvida da relevância desta e também das demais disciplinas que vocês estudaram ao longo de todo este curso. Lembrem-se que, quanto mais expostos a conhecimentos específicos da área de vocês, maior será o seu crescimento profissional, mais experiências vocês terão adquirido e mais competitivos no mercado de trabalho vocês se tornarão. Bem, pessoal, hoje, além da videoconferência da prática de formação do presente módulo, nós também falaremos sobre a nossa atividade prática de formação do módulo 4, cujo objetivo é refletir sobre as competências e habilidades do profissional de secretariado, especialmente no que se refere ao planejamento, organização e execução de eventos. A nossa atividade prática será dividida em dez passos, que eu explicarei detalhadamente para vocês. Vamos lá! O primeiro passo vocês já cumpriram, que foi assistir ao vídeo 4 e as minhas considerações a respeito da interdisciplinaridade dos conteúdos estudados no módulo 4, bem como as competências e habilidades do secretário dos novos tempos. O segundo passo será composto por uma pesquisa teórica. Vocês se dividirão em grupos de cinco e deverão fazer uma pesquisa nas diversas fontes que tiverem à sua disposição, livros, revistas, internet, outros trabalhos já realizados ao longo do curso, etc. Abordando nessa pesquisa sobre o profissional secretário de antigamente e o de hoje. A pesquisa deverá buscar responder às seguintes perguntas. O que era esperado do profissional secretário antigamente em comparação com a atualidade? Quais eram os instrumentos de trabalho desse profissional? Hoje eles usam os mesmos? Como o profissional secretário se vestia antigamente? Algo mudou nas últimas décadas? Quais eram as funções que o profissional secretário deveria desenvolver no passado? E quais são as suas atribuições hoje? Houve uma grande mudança? E por último, qual a importância do profissional antigamente e hoje? Há o reconhecimento do seu trabalho? A pesquisa em grupo deverá ser escrita e ter no máximo duas laudas. Para o terceiro passo, vocês utilizarão da pesquisa feita para a elaboração de um trabalho retratando o profissional secretário de antigamente e o de hoje. Fazendo um paralelo ou traçando uma espécie de linha do tempo na evolução da profissão. Podendo utilizar de recursos como slides, pôsteres ou mesmo cartazes, havendo escassez de outros recursos. O trabalho deve ser criativo, exibindo com imagens e de maneira clara, objetiva e atrativa as informações obtidas na pesquisa teórica. Quarto passo. Os trabalhos de todos os grupos serão apresentados e expostos na primeira-feira do Centro de Referência em Educação à Distância e Projetos Especiais do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, em 8 de setembro de 2017, em estande próprio do curso, onde todos os cursistas deverão estar presentes. Os cursistas deverão eleger o mínimo de dois membros por grupo para a apresentação dos trabalhos. No quinto passo, vocês deverão participar da montagem do estande do curso de secretariado. Para tanto, vocês deverão contribuir com todo o material que tenham desenvolvido no decorrer do curso e possa ser exibido. Cartilhas de módulos e trabalhos anteriores, trabalhos que geraram dados sobre o profissional de secretariado e a sua atuação, relatórios, imagens, pôsteres, etc. A ornamentação com flores, decoração simples com objetos de mesa e relativos ao curso também estão a cargo de vocês. O tutor presencial deverá auxiliá-los na criação de um roteiro para a ornamentação do estande. O sexto passo será fazer ainda, neste encontro, uma retomada dos aprendizados da pesquisa teórica que fizeram na prática de formação do módulo 3, sobre os diversos tipos de eventos empresariais, corporativos, culturais, etc. E quais as funções do profissional de secretariado na organização e execução destes. Faça uma chuva de ideias com mediação do tutor presencial, falando rapidamente sobre como deve ser feita a organização de um evento. Em seguida, e este será o passo 7, proponha uma atividade de campo. Vocês devem ir a campo, auxiliar os coordenadores de polo e tutores presenciais na organização da primeira feira do Centro de Referência em Educação à Distância e Projetos Especiais do IFNMG. As atividades na realização do evento, nas quais vocês deverão estar envolvidos, serão as seguintes. Participar da confecção de crachás para todos os participantes da feira. Participar na providência das atrações culturais e musicais para apresentar no dia do evento. Auxiliar o tutor presencial na providência de lista de presença para os cursistas de sua turma. Auxiliar na elaboração, impressão e entrega dos convites do evento para as autoridades locais e outras pessoas que queiram convidar. Auxiliar na providência de mesas, cadeiras, copo e água para os outros cursistas e convidados do evento. Auxiliar na elaboração de um mapeamento com a disposição de cada estande para organização e apresentação de cada trabalho dentro do espaço definido. Participar da elaboração do certificado para o evento. É de responsabilidade do tutor presencial a organização de como serão feitas as participações dos cursistas na organização dos eventos em seus polos. O tutor presencial deverá elaborar uma tabela indicando a participação de cada cursista. E cursistas, vocês deverão participar de pelo menos uma atividade na organização do evento. O oitavo passo é a redação de relatório final. Você ou sua equipe deverá apresentar um relatório em formulário próprio, conforme o modelo disponibilizado no AVA, dispondo a pesquisa teórica sobre o profissional secretário de hoje e antigamente. A participação da equipe na organização do estande e do evento, comentando o que cada membro da equipe fez, avaliando a sua participação, bem como as dificuldades e se o trabalho foi executado da forma esperada. Além da participação no evento em geral, o que acharam do evento, quais foram as atrações, o que mais gostaram, etc. O nono passo é que, além do relatório que será entregue ao tutor, você deve acessar a sala e participar do fórum para a socialização da atividade e descrever como foi a experiência, o que mais interessante observou, quais as dificuldades encontradas no evento e a que conclusão chegou ao fim do trabalho. Também devem postar fotos para ilustrar as considerações e a participação no evento. Por fim, o décimo passo será apresentar, conforme acordado com o tutor presencial, a atividade referente ao módulo 4, versão final do trabalho, para que este tome as providências cabíveis quanto à avaliação. Bom, eram estes os meus recados para vocês por hoje. Foi ótimo reencontrá-los e desejo sucesso a todos e até breve. Música